Paraibanos e paraibanas, em solenidade muito discreta, Marcelo Queiroga foi finalmente empoçado ministro da saúde. Agora, oficialmente no cargo, ele espera-se dele muito, muito mesmo do novo comandante da principal pasta do governo federal. Marcelo Queiroga tem dois caminhos no horizonte. Andar no rastro de Eduardo Pazuello e fazer uma mesma gestão pro forma, que agrade somente para o círculo mais restrito da ideologia ou do Palácio do Planalto. Ou exercer em toda plenitude o papel de médico, que é a sua formação, no fronte da maior guerra sanitária do nosso século. E como fazer isso? Chamando as autoridades para o diálogo, reforçando a população as recomendações científicas de proteção e minimização da disseminação da doença e até, por que não, visitando hospitais e unidades de saúde referência no Brasil no tratamento da Covid. Isso é uma mensagem muito forte para os profissionais de saúde, de que eles não estão só de valorização do trabalho da saúde em todo o Brasil, que é estafante, angustiante e já dura mais de um ano. Então, Marcelo Queiroga tem a chance de ser mais um ministro ou de ser um ministro capaz de fazer a diferença e ficar para a história. É uma escolha que está nas mãos dele. Depois de tomar posse, agora é a hora de tomar as rédeas da saúde do Brasil.